Vamos ter volta ao vivo aqui do local do acidente Na avenida do Centenário com o Gonçalves Dias A identificação do rapaz aí É o nome dele Arlon Gabriel de Oliveira Esse rapaz que sofreu acidente com aquele Fiat Palio ali Acabou sendo atingido por aquele utilitário escuro A guarda municipal aqui no local Registrando a ocorrência, orientando o trânsito Ficou bem complicado aqui na região A gente pede que os motoristas diminuam a velocidade E prestem bem atenção O Arlon Gabriel de Oliveira que dirigiu o Fiat Palio Acabou ficando ferido no acidente O rapazinho aí trabalha A princípio na papelaria Que fica aqui no centro A vítima já foi encaminhada Pelo SEAT Hospital do Nossa Senhora do Rocio O Arlon Gabriel de Oliveira O rapaz aí que Que sofreu acidente aqui na avenida do Centenário Com o Gonçalves Dias Com essa atualização aí A gente encerra a transmissão ao vivo Mais uma vez repetindo Os motoristas prestem atenção Quando chegar na avenida do Centenário Cruzamento com o Gonçalves Dias O trânsito aqui bem complicado A guarda municipal já colocou os cones Já canalizou o trânsito ali Mas mesmo assim é bom prestar atenção No local desse acidente aqui Os carros depois da Do registro da ocorrência Para a guarda municipal Já vão ser removidos Mas por enquanto aí O trânsito permanece Complicado no local Complicado no local Complicado no local Complicado no local O Brasil Mas por enquanto aí Tchau, tchau.